Correto pensar que em relação a J. Cristo há uma hierarquia de governadores comandando o corpo na maneira que o Espiritismo indica? E o J. Cristo teria um cargo de governador nessa história? Não, não existe nada. J. Cristo e muita coisa nem existe extrafisicamente. Tem lugar, por exemplo, extrafisicamente que o Krishna é muito superior ao J. Cristo. Isso aí é só aqui, é processo, fez fama, deita na cama por causa da igreja católica. O senhor tem informação extrafísica ou história científica a respeito da possibilidade dele não ter sido executada em uma cruz e se vivida ainda por muitas décadas cumprindo sua missão até dessomar? Não, ao que a gente sabe, parece que o homem foi mesmo assassinado, em alto nível. O negócio não foi esse não, o negócio é sério. Nisso aí, parece que a história reajustou o correto. Agora, dizer aí que o Espiritismo fala que ele é governador da Terra, não tem nada disso. Quem governa a Terra mesmo, no duro, são consciexos e nem estão aqui. O negócio é muito superior. Jamais vai fazer aquelas besteiras dele, por exemplo. Quanta bobagem ele não cometeu de criança. Ele era um meninão, né? Aquele negócio de fazer o chicote, vai dar para bater nos caras na frente da igreja, do templo. Nada bobagem. Tem um filho de 26 anos que mora comigo. Ele é deprimido com ideação suicida. Descobri uma corda amarrada por ele, na trave da varanda de nossa casa, e fiquei muito em dúvida quanto à minha atitude. Ainda não falei nada com ele a respeito. Você pode me dar orientação? Você deve levá-lo o mais depressa possível a um psicólogo especializado no assunto. Ele precisa de tratamento urgente. Não se briga com isso. E outra coisa, nessa idade aí, ainda está numa fase difícil, porque agora é que está amadurecendo. Acabou de amadurecer. Precisa de um psicólogo examinar com calma quais são, aqui é aquele negócio. Qual é o cotoveloma que ele tem. Ele deve ter alguma mágoa, algum ressentimento, alguma coisa muito brava com o cosmo. Psicólogo ou psiquiatra? Ou os dois? O que é preciso de ir mais é no psicólogo. Nessa idade é melhor. Se levar ele ao psiquiatra, só o choque de ir ao psiquiatra vai dar problema. Se lá, leva no psicólogo, ele às vezes vai indicar ao psiquiatra, já fica mais suave, a coisa já... Tem uma entrada. Porque nessa idade, às vezes, ele nunca foi em parte nenhuma. Do jeito que a mãe está falando aí. Tudo indica que não. Então, o melhor é o psicólogo. Para fazer a entrada. Para a entrada. Não, isso é para o mais depressa possível. Agora, Tânia, é a sua vez agora, Tânia. Agora, Milena, na página 19, a paradoxologia, é o quarto item. Você pode um pouco falar sobre isso? Falar um pouco sobre essa visão generalista que auxilia no caso pontual. Como é que é isso? Tânia, nesse paradoxo, eu pensei muito na nossa atuação no serviço de apoio. Muitas vezes, as pessoas nos procuram e a gente percebe que a gente ajuda justamente em conhecimentos gerais. Às vezes, a pessoa não tem uma noção de uma determinada área. Às vezes, ela não tem nem noção da sua própria profissão. Por exemplo, ela não sabe como é que é o mercado de trabalho da profissão dela. Onde ela pode atuar. Então, ela fica com uma visão muito limitada, às vezes, por uma falta de leitura. Então, o que a gente percebe é que, muitas vezes, nos nossos atendimentos, a gente auxilia muito, num caso pontual, justamente por ter essa visão mais generalista. Tá, entendi. Obrigada, hein?